É meus guerreiros, é meus queridos, hoje estamos aqui iniciando um novo jogo Nox Pissing, Nox Pissing na verdade, o novo jogo aí de One Piece que lançou e cara, eu vi muita gente jogando ele, muita gente falando nos comentários pra mim, dar uma testada e vamos dar uma chance pro jogo aqui, vamos ver de qual é que é e mano, olha isso daqui, ó, eita, dá pra, ó, eita mano, o jogo é novo, então provavelmente algumas coisas ainda devem estar, tipo assim, se engatinhando, se indo, talvez possa ser que tenha alguns bugzinhos e mano, deixa eu ver, o cara vai ficar me matando? Como é que faz? Calma, acho que eu tenho que tirar a mão, deixa eu ver se é isso mesmo, ah, é isso mesmo, peguei a missão? Eu acho que sim mano, nossa, o problema é que a missão vai ficar mó grandona ali, Pera, toma, toma, não, não quero ajuda, ai, gente, deixa eu bater nos bichos, vou mandar assim, deixa eu bater nos bichos, ó, o negócio tá louco mano, deixa eu ver se aqui, esse grand smash, Ah, tá, eu preciso aumentar 50 pontos pra conseguir desbloquear, já fitei, nossa, eu já tô level 6, uou, tá, peraí, se eu aumentar, acho que 24 de força, Eu vou dar mais dano, tem defesa, tem devil fruit e eu vou conseguir upar mais rápido, tipo assim, basicamente eu tô upando meu estilo de luta, né, pegar minha missão, bom que assim mano, você sabe se pegou a missão ou não, ó, Três socão, já tô matando o bicho Cara, nossa, o negócio, uma coisa que eu fiquei um pouco chateado de eu não ter descoberto, é como é que eu tiro essa música mano, pra mim tirar a música eu tenho que tirar o som do jogo, e velho, tem muita gente falando coisas bacanas do jogo, e foi por isso que eu decidi tá testando ele, dando uma oportunidade pro game, vamos ver né, como é que ele se comporta, como é que ele se... É, se sai aí, como é que, né, ele rola, e cara, é sempre bom a gente conhecer novos jogos, porque mano, um jogo sempre pode acabar surpreendendo a gente, ó, três tapão na orelha, o cara vai pro chão, fi, só deita, só deitinha, deitão, deitinho, deitão, vamos lá, só falta mais um, mano, a gente tá upando de bossa, hein, as missões dão bastante XP, Nossa, o cara ficou perto de mim ali, ficou focando o cara, mano, deixa eu ver, eu tô quase conseguindo liberar, né, a missão ali, o problema é que tem muita gente que me reconheceu aqui, então tipo assim, o pessoal tá tudo em cima Mas não era pra estar esse tanto de gente em cima Dois socão e eu já tô matando Dois socão e o pai já tá levando Tá, só falta mais um Spawno aqui E eu acho que eu já vou ter liberdade Gente, eu vou tirar a música Porque, mano, eu não curto muito ficar ouvindo música, tipo assim, porque pode dar algum tipo de problema depois, então eu prefiro acabar não ouvindo Vamos ver, ó, já vou colocar 50 pra liberar ali o negócio Só 50, o mínimo Nossa, Vral, só toma Deixa eu ver se eu consigo puxar ele Ó, ele vem A movimentação é um pouco diferenciada, mas talvez porque seja a proposta do jogo ser mais simples Ser mais leve, porque tem muita gente que joga pelo celular E não é todo mundo que acaba jogando pelo computador Então tem celular que às vezes não roda Às vezes, é... Tipo assim, a ideia do jogo é ser leve Ou às vezes é a proposta, tipo assim, do gráfico mesmo De ser assim, mais simplesão e tal Ó, já pegamos... Nossa, tem como ver, ó Já pegamos o level 15 Eu não sei se eu vou, né, continuar aqui Caramba, mano Tem que ter a mira afiada aqui, hein Porque senão o negócio é louco Cara, é muito legalzinho, ó A gente já consegue pular, já consegue fazer bastante coisa É... Deixa eu vir aqui dar um porradão Eu não sei pra onde que eu vou Não sei se já já eu saio dessa ilha Não posso morrer Vou passar vergonha se eu morrer Ih, morreu, papai Nossa, e dessa vez eu já não peguei Será que tem uma outra missão? Deixa eu ver se tem outra missão aqui Aqui tem? Não É alguma outra coisa Eu sei que por aqui tem o cara que vende a fruta Que é o Ang Birds, ó Ele vende o... Olha que da hora, mano Pera aí, deixa eu voltar ali de novo Ó, mano, que doideira O mais engraçado é que olha o jeito que a gente fica Pra entrar em modo de luta Muito bom, cara Ô, esse jogo é muito divertidinho Cara, ele tem cara de ser muito engraçadinho E eu tava vendo algum pessoal usar alguns poderes de fruta E de fato, mano Ele tem uma proposta, como eu disse pra vocês Aparentemente ser mais leve, né Não ser um jogo tão pesado Acho que é por causa disso que eu falei Ou é mesmo a... Ou eles vão mudar algumas coisas Porque eu sei que muita gente vai questionar os gráficos Falar de outras coisas, etc E, mano, eu já derrotei Tô level 15 Deixa eu perguntar pra pessoa Tô level 15 Mudo de ilha? Nossa, eu me joguei longe Ó, vral Vral, vral Eu não quero que o pessoal me dê fruta, mano Eu vou vazar Será que tem algum mapa aqui Que mostra alguma coisa pra gente? Deixa eu ver Isso aqui é katana sealer Vai vender katana pra gente É... Deixa eu ver aqui Ah... Os caras já... Mano, os caras já tão me dando fruta, véi Tuiubo... 3 mil beles Não, não vou comprar isso aqui Mano, os caras já me dão... Que fruta que é isso aqui, mano? É uma dragon? Uma dragon louca? Deixa eu pegar um barco aqui Vou pegar meu... Os caras já tão tudo pulando no barco Tá que level, João 15 Eu não vou comer a fruta Porque se vocês quiserem um vídeo Mais vídeos disso É... Vai farmando até level 25 Ah, tá bom Achei que eu tinha que farmar mais É... Se vocês quiserem gostarem Eu vou trazer mais vídeos pra vocês Disso daqui Deixa eu ver aqui É outro level Ah, é aqui, ó Blue air Pronto Deixa eu ver Control corre Ah, corre Boa, molecão Toma, toma Toma Ih, rapaz Cara, é muito rapidinho de upar Tipo, a gente ganhou maior quantidade de level agora Tá, eu tenho que tirar Isso aí É, deixa eu vir aqui Status É... Dá pra eu digitar aqui Dá Eu vou colocar em defesa, mano Defesa Pra gente ter um pouquinho mais de vida E cara, deixa eu vir aqui derrotar Ih, o Juninho já matou Ô, Juninho Deixa eu matar o bicho Ô, Juninho Deixa eu matar ele Juninho Ô, Juninho Tô brincando É... Vamos lá Ih, rapaz Pera Ah, o povo não deixa eu matar Pô, gente Deixa eu matar Aí, ó Completou a missão O pessoal não deixa Eu sei que o pessoal quer me ajudar Mas, mano É aquele negócio Cara, eu gostei, mano Gostei Achei muito diferente Tipo assim Se o pessoal curtir Eu posso tentar fazer uma série De noob à prova Vamos dizer assim Passando Evoluindo e tal Aprendendo sobre o jogo E, mano Que eu acho que vai ser bem divertido Tentar chamar a Laurinha Tentar chamar o pessoal Ai, mano Ai, mano Os caras me matou Ai, mano Os caras me matou, velho Se pá, eu perdi a fruta Perdi a fruta Pô, mano Perdi a fruta Vocês não me deixam Ó, hein Olha aí O cara matando de novo Que cara sem graça Mano, por isso que eu acho Mano, isso é muito palha Tipo assim Estraga as pessoas Que querem começar Mano, quer matar? Chama o cara Nossa, mano Eu queria ter haki, velho Pra poder matar ele Mano, que cara sem graça, velho Nossa, mano Ó, tem uns caras que é pá, hein Deixa eu ver Vês Toma, toma 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 Pai na ré do pé, não Isso que é triste, rapaziada Porque às vezes Que nem eu disse Isso acaba atrapalhando E, mano Tô level 27 Vou mandar mensagem aqui Deixa eu ver Deixa eu seguir o menino aqui O menino tá querendo me ajudar Olha, ele tá correndo mal rapidão Vou correr também, ó Ele vai comprar um barco Eu compro de dinheiro Ó Olha o dirigindinho aqui Que gracinha Mano, e o menino fica vindo atrás ainda Tá ligado? É pura gente que quer se aparecer Sabe a que você que tá assistindo esse vídeo Você é o pilantra Você é um pilantrinha Se um dia eu ver você num servidor meu privado Que eu fiz Se eu fizer Eu vou ficar muito Nossa, o barco tá afundando, véi Que isso, mano Eu vou ficar aqui em cima O barco tá afundando O barco tá furado O barco tá furado Caramba, velho Que engraçado O barco tá furado Ó, level 25 Já tô nessa ilha aqui Deixa eu já vir aqui Você tá spawn point Porque senão o outro lá vai ficar me matando Pronto Não Ah, tá Spawn point 7 Ok Ó o cara Já tá vindo querendo me bater, véi Ah, eu já tô na vila dos piratas, já Tá Clope Clope rates Tá, eu tenho que matar os palhacinhas Tá, esse daqui que eu tenho que matar Tome Veste Já toma Que não tanca o pai, não Caramba, mano Que engraçadinho Deixa eu ver a música Eu vou ativar agora Cara, o som é bacana, mano O problema é que tem muita gente Que tipo assim Fica em cima de mim Por isso que às vezes A gente tem que acabar pegando o servidor Tipo assim Eu mal começo Nossa E eu vi uma coisa aqui Tá, gente Não adianta você clicar Você tem que tá mirando pro rapaz, mano Se você não tiver mirando Não vai rolar, véi É, e se tiver um cara igual o Juninho Chato Também não vai rolar É, acho que ele não vai parar Não vai desistir Ele quer É, ele quer atenção Bom, eu só não troquei de servidor Em respeito às pessoas que estão ali Mas, mano Isso acaba sendo chato Porque, tipo assim O cara tá me matando Não é porque ele é bom É porque ele tá mais forte do que eu Eu ainda não peio Eu estou upando Ele tem fruta Se eu tivesse fruta, mano Nossa, eu ia dar umas bolachadas Na cabeça dele Ó, aqui já abre o inventário Mano Eu gostei do jogo Achei o jogo Tipo Ah, aqui é 50 Não, confundi o lado da missão É aqui, ó O bom é tipo assim Tu não precisa ficar falando Então chega ali Clica É rapidão os negócios Tá ligado? E aqui eu tô vendo Que é bom farmar no shift locker E, mano Ele deve estar se divertindo Lá nos negócios dele Bom Eu ia prolongar um pouquinho Mais o vídeo Mas por causa do Juni Que tá atrapalhando ali Tá sendo um pouco Inconveniente, mano Eu vou Eu vou Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não se esquece de deixar aquele likezão Tamo junto Até o próximo vídeo Vamos lá Falei Tchau 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 Tchau